A gente fala agora de uma pesquisa do IBGE que mostra que os idosos estão mais conectados na internet. Eles estão cada vez mais inseridos nas redes sociais. E tempo para navegar não falta. Acompanhe a reportagem do Israel Espínola. Eles já não querem mais o crochê ou o dominó na praça. Pessoas com 60 anos mais estão cada vez mais inseridos no mundo digital. E esta geração cresce a cada ano. Uma pesquisa do IBGE mostra que o número de idosos conectados subiu para 66%. A mesma pesquisa mostra que 98% desses idosos usam o celular para ter acesso à internet. Uma geração que está descobrindo o mundo na palma da mão. Marcos Coimbra Martins, de 73 anos, é um desses novos usuários que não desgruda do aparelho. Inclusive, ele destaca as redes sociais que mais usa, como o Facebook, WhatsApp e o navegador de pesquisa Google. Essa muda digital, tecnologia, vou te contar. Muita gente fala disso que é o fim do mundo. Eu, para mim, acho que o mundo está começando agora. Eu, para mim, é isso. Não é o fim do mundo. É o começo do mundo que está começando agora. É o Face. É o Face e o Google. Essas duas que mais... Agora eu tenho o Zap também, mas é o Face e o Google que eu gosto. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio traz também que as crianças e os idosos são os grupos etários com o menor percentual de pessoas que utilizam a internet em 2023. Mesmo assim, os dados da pesquisa comprovam que este público quer ter acesso às informações e estar incluídos no mundo digital. Entre os homens e mulheres, são elas que mais usam a internet. Inclusive, dona Deise, de 73 anos, se considera da geração TikTok. A aposentada fica mais de cinco horas na internet. Eu fico das seis em diante até as três. Eu vejo vídeo, WhatsApp, Face, tudo que eu... Agora o Instagram também está entrando no meio. E agora, daqui uns dias, eu aprendo mais coisas, você vai ver o surto aí. Além disso, a inclusão digital também pode proporcionar aos idosos uma melhoria na qualidade de vida, contribuição para a inclusão social, estimulação das atividades cerebrais e diversão, entre outras possibilidades. Dona Laurita também se considera uma TikToker, mas ela gosta mesmo é das receitas. As mensagens bíblicas, é de minha preferência. Mensagem que tem... Assim, que tem mensagens, palavras bonitas, né? Essas coisas. As receitas eu pego no YouTube. E é boa? Boa. E é bom o mercado estar de olho neste público, porque diferente dos mais jovens, os idosos querem muito mais do que navegar pela internet. Eles querem adquirir produtos e serviços pelo e-commerce. Assim como acontece em outras faixas etárias, o celular é a porta de entrada para este novo mundo, o mundo digital. Para mim é novidade, porque eu estou aprendendo, né? Tem muita coisa que eu não sabia. O TikToker, né? O TikToker, o Chaopim, eu não sei entrar naquilo. E nem sei comprar com aquilo, eu quero comprar com aquilo, mas eu não sei entrar. Mas para mim é novidade, eu estar aprendendo muita coisa, né? Outro fator é achar que esses idosos são fáceis de serem enganados. Como estão cada vez mais inseridos nas notícias, eles sabem discernir o que é fake news. E de longe conseguem identificar os golpes na internet, como explica seu aldemã Alves Pereira. É os golpes, né? Esses dias mesmo, mandaram no zap uma foto do meu filho, né? Perguntando, ô pai, eu troquei meu celular, anota esse número aí, né? Aí liguei para o meu filho, falou, não, não troquei celular nenhum, não. Então, era o golpe. Alguém querendo dar o golpe em alguma coisa, né? Então a gente fica esperto. Tem que ficar sempre esperto. E o grande desafio para este público é acompanhar a rapidez que a tecnologia chega em suas mãos. Mas como a maioria é de aposentado, tempo não falta. Este grupo, inclusive, se reúne duas vezes por semana e volta para a sala de aula para aprender sobre a internet. Como explica a orientadora Sibeli Fostieri de Oliveira. Eles aprendem desde o aumento da letra, do celular, como instalar aplicativos, né? Com segurança, no celular, TikTok, aplicativos como TikTok, que hoje é muito utilizado tanto pela geração mais nova como pelos idosos. Os idosos consomem bastante hoje TikTok, Instagram, Facebook, né? É uma rede que é consumida por todos. E também eles, e-mail, a como usar o WhatsApp web no computador. Porque aqui nós também temos a inserção não só no celular, e sim no computador também.